É assim, uma realização de um sonho, a gente comprou, tinha um andar só construído, a gente veio acompanhando a obra, veio aqui, né, todos os finais de semana a gente vinha aqui. Realmente a realização de um sonho, estou muito realizada no dia de hoje. A gente teve que abrir mão de muitas coisas, né, pra conquistar isso daqui, mas a gente hoje cai a ficha mesmo do sonho realizado, então vale a pena vocês correrem atrás dos seus sonhos também e às vezes deixar de lado algumas questões pra correr atrás desse futuro ali próspero.